Você aprende algo muito importante com Paulo Paulo quando chegou ali em Troide Em uma cidade por nome Troide Paulo ele ficou muito surpreso com a igreja Com a igreja de Troide A igreja de Troide Era uma igreja que não só priorizava o poder Como também a igreja primitiva A igreja primitiva era o que? Uma igreja completa Porque tinha palavra, tinha poder, tinha sinais, tinha maravilhas Tinha milagre, tinha libertação Você está entendendo? Uma igreja não se pode ter só poder Olha o que eu falei no pastor que participou com a gente com o debate Aí quando o pai de santo Dirigia a palavra a ele Ele não sabia responder, amados Ele não sabia responder Eu fiquei assim, meu Deus do céu Ele ficou com tanta vergonha que ele saia do debate Você está entendendo porque você tem que estudar a Bíblia? Você tem que pedir sabedoria para Deus? Porque você pega um testemunho de Jeovai E ele te dá um